Uma última tentativa para que o jogo não se realizasse. Adeptos da juventude leonina chegaram a Alvalade já em cima do jogo. Vinham do funeral do jovem que morreu no domingo. Revoltados de cabeça quente, tentaram passar para o relevado e invadir o campo. A polícia agiu de imediato e acalmou os ânimos. Uma exceção à tarde calma que se viveu em Alvalade. Assim que chegou, toda a equipa de futebol foi prestar homenagem aos dois jovens mortos no acidente de domingo. Momentos de silêncio e comoção vividos também por todos os que estiveram no Sporting. Dentro do estádio, sinais de luto em memória dos jovens vitimados. O espaço habitualmente ocupado pela juventude leonina esteve sempre vazio. Nas bancadas, no meio das claques, quiseram estar Pedro Santana Lopes e José Roquete, dois futuros dirigentes do Sporting. Dor, tristeza e revolta nos rostos dos jovens adeptos leoninos. Todos respeitaram o minuto de silêncio antes do início do encontro. No jogo das palavras. Não considera que esse jogo, que esse dia já era um dia de luto, quando morre um adepto e que então também devia ter havido um adiamento, o Sporting devia ter feito alguma coisa para isso. Eu sempre disse isso. O senhor no domingo disse o contrário. Não, não disse isso. Eu disse quando me encontrei com o Dr. Santana Lopes em pleno Hospital Santa Maria, no meio daquela confusão toda, eu disse, vai-me ver o jogo? Eu disse, não sei se vai haver o jogo, se não vai haver o jogo. Não, mas o jogo vai finalizar-se, naturalmente. O que vamos fazer é dar a assistência possível, que eles necessitaram. É por isso que estamos aqui. Lamentamos o sucedido, queríamos de facto que fosse um dia de festa e não um dia de luto, que é aquilo que está a passar. Sintra perdido nas palavras. Mas no domingo, e ao contrário do presidente do Sporting, muitas pessoas defenderam de imediato o adiamento do encontro. Houve quem entendesse que seria a pior emenda com o soneto e que não realizava o jogo. Podia com isso criar-se um foco de tensão muito maior do que suspendê-lo, mas pessoalmente continuo a defender. Não devia ter de ver de jogo. Hoje pela manhã, Sintra sempre tentou negociar com o Setúbal uma outra data para o jogo das meias finais da taça. Mas os xadinos recusaram. Eu pergunto qual é a disposição. Qual é o sentimento das pessoas a ir para uma festa, que é a festa de futebol, quando é uma festa, mas é de dor e de sofrimento, um dia de luto. Luto não só para o desporto inglês, mas de luto para o desporto nacional. Portanto, a vitória de Setúbal devia ter sentimentos e, de facto, é um lar de jogo. E a indiscriminidade psicológica dos leões não comoveu os responsáveis do Setúbal. Para os xadinos, a lógica é simples. Se houve jogo no domingo, porquê adiar o de hoje, apesar de ser um dia de luto para o futebol português? Foi a enterrar um dos jovens que morreu no domingo. Também hoje foram conhecidos os resultados do inquérito preliminar ao acidente. Os peritos apontam para falha.